Na tarde desta segunda-feira, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana se reuniu com o prefeito Tião Bucalon para definir os detalhes e o cronograma do início das obras do programa Asfalta Rio Branco. O objetivo principal da reunião era alinhar as etapas necessárias para garantir o sucesso do programa e a qualidade das obras que serão executadas. Aqui foi mais uma reunião, uma das últimas, para a gente tomar as decisões sobre a questão da aplicação do nosso projeto do Asfalta Rio Branco. Nós temos 100 quilômetros de recapeamento, que vai ser feito nas vias principais, em toda a cidade, não só no centro. Fora isso, tem os tapas, buracos, evidentemente, na cidade inteira. Nós ainda temos 10 empresas que vão trabalhar. Em Mourbe, mais 10 empresas. Então, eu acredito que este ano, se Deus quiser, a nossa cidade realmente vai ter um banho de loja nessa questão dos tapas, buracos e arrumação das ruas. Porque nunca se foi feito tanto recapeamento como nós vamos fazer agora. O prefeito disse que com o recapeamento, as ruas principais dos bairros e do centro da cidade terão mais qualidade. Se você andar na Ceará, por exemplo, você vê que tanto fazer tapa-buraco, a Ceará, se andar nela no carro, o carro treme o tempo todo. E o que a gente quer é que o carro realmente deslize sobre o asfalto. É isso que a gente quer. Uma cidade moderna, uma cidade que se preze, ela tem que ter o seu asfalto o mais uniforme possível. E a gente vai conseguir essa uniformidade exatamente com a parte do recapeamento. Então, isso está dentro do nosso programa e se Deus quiser, até o final do ano, a gente vai ter uma cidade totalmente diferente do que nós temos hoje. O secretário da CINFRA, Cid Ferreira, disse que todas as regionais serão contempladas com o trabalho feito simultaneamente nas 10 regionais. As ruas que terão prioridade na execução do serviço serão aquelas apontadas pela comunidade durante as audiências públicas realizadas nos bairros. O prefeito tem feito várias reuniões relacionadas à execução do asfalto a Rio Branco. São planejamentos, são discussões, sempre visando a melhor execução. Então, ficou agora definido as regionais, como vamos iniciar, a emissão das ordens de serviço. Isso, enfim, a intenção é fazer o melhor possível, como o prefeito falou, deixar a cidade toda trafegável, em situação de alegria para a nossa população. As obras estão previstas para começar no início do próximo mês. Se Deus quiser, na primeira semana de abril, a gente já dá a ordem de serviço para que as empresas possam iniciar os trabalhos em todas as regionais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho